Mas ela mudou. Ela mudou muito. Agora eles são a mesma parte no processo da Nina. Dividem o mesmo advogado. O que mais que vocês dividem, hein, Rita? Cama! Você tem ideia do que é ter um filho e não poder nem ver ele? Faz assim. Faz outra criança com um desses homens que você acha que é o pai da sua filha. Né? Deve ser fácil. Você é uma sem-vergonha mesmo? Que filho! Que filho! Que filho! Suja!